Já vamos começar com isso aqui, ó, o bote dado por policiais que estavam fazendo um patrulhamento normal na zona norte da cidade, resolveram abordar um calango lá. Olha que cara tinha, essa pacoteira de drogas. A droga não tava toda com ele não, viu? Não, ele tinha um pouco lá no carro dele, um pouco de dinheiro, aí os policiais foram conversando, conversando, conversando. Sabe o que que ele faz? A função dele é levar essas porcarias aqui, ó, pra chamadas biqueiras, pros pontos de tráfico de entorpecentes. Aí o cara que tá lá vendendo a droga no varejo, pega o dinheiro, você lembra aquele 70, 30 que eu falo sempre pra você, que é a divisão que os traficantes fazem? O traficante leva lá 10 porções de drogas e ele quer 70 reais em troca disso. E é o que o cara faz, o restante fica pro cara. Na casa desse calango, encontraram esse amontoado de drogas, mais drogas ainda que estavam lá, e ainda o dinheiro. O dinheiro, meu compadre, não era dinheirinho pouco não, viu? Ele tinha um valor até considerável na casa dele. Policiais em patrulhamento pela rodovia Carlos João Estrais localizaram um homem, e com ele, quase 10 mil reais em dinheiro. E muita droga também. Exatamente, essa ocorrência começou com uma abordagem de rotina, um veículo, né, e durante ali a abordagem, no interior do veículo, foi encontrado algumas porções de crack. E conversando com o condutor do veículo, a equipe chegou, né, a notícia de que na residência dele teriam mais porções de droga. Ele já tinha uma atantada ali, né? Sim, já tinha um valor expressivo ali, em substância entorpecente. Então a equipe foi até o apartamento dele, né, na companhia do proprietário, e foi verificado ali, toda essa quantidade de droga, aproximadamente 3 quilos de cocaína já fracionado pra comercialização. Mais quase 700 gramas de crack e até maconha por lá também. Sim, né, as três principais variantes de drogas comercializadas aqui na nossa cidade. E esse indivíduo foi recolhido pra delegacia? Sim, ele foi encaminhado até a delegacia com toda a substância entorpecente, né, com esse valor de dinheiro em espécie, que ele vai ter que comprovar ali a origem, e também umas anotações ali, que são características do tráfico. Quase 10 mil reais, pelo jeito, ele já tinha vendido bastante, né? Sim, vai ter que explicar a origem, né, desse dinheiro não declarado.